O padre Márcio deverá anunciar a sua candidatura como um possível candidato que vai disputar a prefeitura lá do município de Parambu. Ele já conversou com o senhor essa situação ou o senhor acha que ele não vai sair? O que está acordado entre o padre Márcio e eu é que ele não será o candidato a prefeito de Parambu. O padre Márcio tem uma atuação muito forte na política daquele município. Isso como cidadão ele pode fazê-lo. Agora, se ele fizer a opção por ser o candidato, aí ele será suspenso do ministério, como manda a igreja. Ele não pode ser candidato e continuar sendo o parco da paróquia. Tem que deixar o ministério e concorrer à prefeitura. Mas até então ele nunca oficializou nada comigo no sentido de ser candidato. Diz sim que está fazendo um trabalho para encontrar lideranças, tentando encontrar alguém que possa concorrer legitimamente àquela prefeitura. Essa é a conversa que eu tenho com o padre Márcio. Nada além disso. E o senhor tem observado o que em relação a Parambu? Eu sei que a atuação dele é muito forte lá e o povo está entendendo que ele é o candidato. Porém, é aquilo que eu disse. Entre ele e o bispo não tem esta afirmação que ele seja candidato. O trato é que ele não será. Essa é a nossa conversa. Eu pedi a ele que não entre como candidato. Você tem afirmado para o senhor que não será? Até então, sim. O senhor é um homem bem informado. Tirando a conversa com o padre Márcio, o que é que o senhor tem acompanhado a respeito de Parambu? Por que o padre Márcio não estaria procurando há algum tempo o candidato para compor a chapa como um candidato a vice-prefeito? Ele seria o candidato a prefeito. O senhor sabe dessa história ou da política de Parambu o senhor só sabe o que o padre conta para o senhor? Eu não tenho informantes, não acompanho a política de Parambu de perto. A minha conversa é com o padre Márcio. Então, o sonho dele, até onde eu sei, é de encontrar alguém que concorra a esses cargos políticos. E não ele se colocar como candidato. É a conversa que eu tenho feito com o padre Márcio. Nesse caso ele está procurando, mas ainda não encontrou essa liderança. Eu não sei. Eu penso que a eleição é final do ano de 2016. Ele está fazendo um trabalho. Me parece que o cenário político do município não conta, sim, com muitos nomes para concorrer à prefeitura. Porém, ele está tentando. E o povo vê o padre como nome com mais credibilidade para isso. Porém, não é função do padre isto. O padre Márcio sabe disso, tem consciência disso. E, infelizmente, se ele se candidatar, embora ele diz a mim que não vai fazê-lo, se ele se candidatar, ele tem que deixar o Ministério Sociedotal para concorrer à prefeitura. O que é que proíbe, no momento em que, se é um possível desejo dele, ser candidato? O que é que ele fica proibido a partir de então? Então, é a orientação da igreja que os padres não concorram a cargos políticos. Então, se o padre concorre, em alguns casos, algum bispo licencia por um período, ou até permite que o candidato concorra, o padre concorra. Mas o meu acordo com o padre Márcio é que eu não quero isto. Eu não quero abrir esse precedente para que depois outros padres na diocese inventem de ser prefeito. O senhor não deseja ser candidato? Não. Eu desejo que ele continue paroco de parambuco. O senhor não será candidato? Depender de mim, não. Depender de mim, ele continua paroco, que foi para isso que ele foi preparado e colocado em parambu. Para representar a comunidade católica, ser o líder espiritual daquele povo e não o líder político. Agora, eu não posso proibí-lo que ele trabalhe em vista de conseguir alguém. E será uma pena se não conseguir. E eu lamentaria que ele tivesse que ser o candidato, que eu não quero perdê-lo como padre. Você retornaria depois? Meu trato com ele é que se ele optar por isso, é definitiva a saída. Não volta mais a ser padre? O meu acordo com ele é esta. E a igreja também, a essa determinação? A orientação do Núcio Apostólico do Brasil é que não se permita que os padres concorram a cargos políticos. Ou padre ou político? Exatamente. Político no sentido aberto da palavra, candidato. Exatamente. Você tem que fazer uma opção. Nesse caso, ele não seria padre mais na diocese ou na igreja de uma maneira geral? Como ele é um padre que pertence à diocese de Crateus, se eu o suspendo, ele está impedido de ser padre em qualquer outro lugar. Então é essa a situação. Se lá na frente, hoje o padre Márcio comunica ao senhor que não é candidato. Se lá na frente ele tomar essa decisão de ser candidato, então o jogo já está aberto. A sua conversa entre o senhor e ele já foi uma conversa clara e ele já sabe o que é que acontece. Olha, a minha conversa com ele é conversa de pai e filho, de irmãos na fé, de dois líderes religiosos. A conversa não é feita na base da intimidação de jeito nenhum. Mas o que eu tenho suplicado ao padre Márcio é que permaneça no lugar dele como líder espiritual. Eu permiti que ele fizesse esse trabalho de suscitar pessoas para concorrer. Eu acho que isso é legítimo. A igreja se preocupa com a política sadia. Então não tenho nada contra o trabalho que ele faz nas comunidades. Embora saiba que o povo queira o padre Márcio como candidato. Mas não é o papel dele. E eu espero que ele encontre alguém para concorrer ao cargo de prefeito e que não seja necessário que ele concorra. Porque não gostaria de tomar decisões também para prejudicar a vida do padre Márcio, o ministério dele. Ele já diz o senhor que está perto de encontrar essa pessoa, né? Eu não tenho, ultimamente não tenho conversado muito com o padre Márcio. Eu sei que ele está fazendo esse trabalho e ele diz que está suscitando, entre com grupos, nomes de pessoas. Agora tem que ser também cuidadoso, porque não pode ser qualquer nome, né? A política que a igreja se interessa é a política limpa, é coisa boa. Então também não serve qualquer nome, né? Não é um concorrente a um outro candidato, mas é alguém que tem uma proposta para o povo. Na última semana, na outra semana, o padre esteve despachando com o governo do estado do Ceará. O sinal saiu do encontro com o governador bastante animado de que seria o nome para disputar a prefeitura por um bloco de oposição. Isso o padre ainda não chegou a comentar com o senhor. Não. Vamos aguardar então.